Sorrindo Quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias Tristonhos vazios Sorrindo Quando tudo terminar Quando nada mais está Do teu sonho encantador Sorrindo Quando o sol perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados Douridos Sorrir Vai mentindo a tua dor E ao lembrar Que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Sorrir E ao lembrar Que tu sorris Que tu sorris Que tu sorris Que tu sorris Sorrir Vai mentindo a tua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Qualquer amor já era um pouquinho de saúde Um descanso na loucura